Procuramos por todo o Brasil 10 histórias que de alguma forma cruzassem com a história de Thales Sobera. Nós vamos escolher 10 histórias e você precisa mandar a sua história para mim. Durante duas semanas, incontáveis histórias chegavam de todo o Brasil. Não foi fácil, parecia impossível, mas enfim, escolhemos as 10 histórias. Daí foram mais de 6 mil quilômetros, 14 dias e aproximadamente 60 horas de gravação como equipe com pouco mais de 15 pessoas. As pessoas não imaginavam que quem estava chegando para escutar a história delas era o próprio Thales. O Thales, por sua vez, não tinha a menor fé. O Thales, por sua vez, não tinha a menor fé. maior noção do que escutar eu voei da moto e caí pendurado no ferro eu vi meu coração e meu pulmão saiu para fora irmão minha cela estava escrito seja bem-vindo a casa de luz eu sou o satanás a gente não imagina nunca que vai ser a última foto né você nunca imagina eu tô aí com a minha banda banda completa e a gente vai fazer um som para você no lugar que você quiser com as pessoas que você quiser você quer conferir esses encontros conhecer essas histórias e ouvir essas canções então aguardem em novembro saudade contágio souberto o saldo eu vou acreditar sem espaço por que passa ah meu Deus ah 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 Legenda Adriana Zanotto